O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Estopa, do PV, garante que a Prefeitura entregue até o final de abril a Nova Feira do Porto, que será a maior do Centro-Oeste, afirmou Estopa, durante entrevista ao Cuiabá Cast, é o podcast oficial da Prefeitura de Cuiabá. Sem dúvida nenhuma, tá? A maior do Centro-Oeste. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um novo cartão postal de Cuiabá, são 192 feirantes, são 192 famílias, que depende daquilo. E ali passa em torno de 600 pessoas por hora, nos horários de pico, na parte da manhã. E a partir do final de abril, você vai frequentar a Feira do Porto com muito mais qualidade, e ainda vai poder tomar um chopinho gelado, com um local climatizado, com um local acessível, enfim, como deve ser. Os programas Ser Família e Ser Família Emergencial do governo de Mato Grosso estão deixando na mão centenas de famílias do Estado em situação de vulnerabilidade social. É que a vencedora do pregão, a empresa Meu Vale, gestão administrativa, com sede no interior de São Paulo, deixou de repassar o dinheiro para a rede credenciada, ou seja, aos fornecedores, que agora se recusam a vender. O governo do Estado já acionou a empresa na Justiça de Cuiabá, numa ação cível por descumprimento de cláusulas contratuais, com o valor de caos atribuído em pouco mais de R$ 17 milhões. Sem acertadores, o concurso 2.474 da Mega Sena acumulou. As dezenas sorteadas foram 22, 30, 38, 49 e 56. 27 apostadores acertaram 5 números, inclusive um é de Cuiabá, e vão levar pouco mais de R$ 92 mil cada. O próximo concurso acontece amanhã, terça-feira, dia 26, e o prêmio acumulado é de R$ 36 milhões. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!